O nosso programa vai de férias, mas não sei antes vos deixar muitas dicas e sugestões de receitas práticas para esta época do ano. Connosco teremos a nutricionista Helena Canário e um projeto muito especial, o Vitamimos. Não percam o programa de hoje. Tenha um bebê. E agora? Às 21h30, no S+.